Ei, tendes tal que, se o valor tiverdes, igual ao rei que agora levantastes, desbaratareis tudo o que quiserdes, quanto mais a quem já desbaratastes. E se com isto, enfim, vos não moverdes, do penetrante medo que tomastes, atai as mãos a vosso vão receio, que eu só resistirei ao jugo alheio. Eu só, com meus vassalos e com esta, e dizendo isto arranca meia espada, defenderei da força dura em festa a terra nunca de outrem sou julgada. Em virtude do rei da pátria mesta, da lealdade já por vós negada, vencerei não só estes adversários, mas quantos a meu rei forem contrários. Bem como entre os mancebos recolhidos, em canúsio relíquias sós de canas, já para se entregar quase movidos a fortuna das forças africanas, Cornélio, moço, os faz que, compelidos, da sua espada jurem que as romanas armas não deixarão, enquanto a vida os não deixaram nelas for perdida. Destarte, a gente força e esforça Nuno, que, com lhe ouvir as últimas razões, removem o temor frio, importuno, que gelados lhe tinha os corações. Nos animais, cavalgam de Neptuno, brandindo e volteando a remissões, vão correndo e gritando a boca aberta, Viva o famoso rei que nos liberta! Das gentes populares, uns aprovam a guerra com que a pátria se sustinha, uns as armas a limpam e renovam, Que a ferrugem da paz gastadas tinha. Capacetes estofam, peitos provam, arma-se cada um como convinha, Outros fazem vestidos de mil cores, com letras e tensões de seus amores. Com toda esta lustrosa companhia, Joane forte sai da fresca Abrantes, Abrantes que também da fonte fria, do tejo logra as águas abundantes. Os primeiros armígeros regia, quem pera reger era os muipossantes, Orientais exércitos sem conto, com que passava Xerxes, o helesponto. Dom Nuno Álvares, digo, verdadeiro, a solte dos soberbos castelhanos, Como já o fero Uno foi primeiro, para os franceses, para os italianos. Outro também famoso cavaleiro, que a ala direita tem dos lusitanos, Ato para mandá-los e regê-los, Min Rodrigues se diz de Vasconcelos. E da outra ala, que a esta corresponde, Antão Vasques de Almada é capitão, Que depois foi de Abrantes nobre conde, Das gentes vai regendo a cestra mão. Logo, na retaguarda não se esconde, Das quinas e castelos o pendão, Com Joane, rei forte em toda parte, Que escurecendo o preço vai de Marte. Estavam pelos muros temerosas, E de um alegre medo quase frias, Rezando as mães, irmãs, damas e esposas, Prometendo jejuns e romarias. Já chegam as esquadras belicosas, De fronte das imigas companhias, Que com grita grandíssima os recebem, E todas grande dúvida concebem. Respondem as trombetas mensageiras, Pífaros, sibilantes e atambores, Ao férezes volteiam as bandeiras, Que variadas são de muitas cores. Era no seco tempo que, nas eiras, Seres o fruto deixa os lavradores, Entra em astréia o sol no mês de agosto, Baco das uvas tira o doce mosto. Deu sinal a trombeta castelhana, Horrendo, ferro, ingente e temeroso, Ouviu o monte Artabro e Guadiana, Atrás tornou as ondas do medroso. Ouviu o douro e a terra transtagana, Correu ao mar o tejo duvidoso, E as mães, que o som terrível escutaram, Aos peitos os filhinhos apertaram. Quantos rostos ali se vêm sem cor, Que ao coração acode o sangue amigo, Que nos perigos grandes o temor É maior muitas vezes que o perigo. E se o não é, parece-o, que o furor, De ofender ou vencer o duro inimigo, Faz não sentir que é perda grande e rara Dos membros corporais da vida cara. Começa-se a travar a incerta guerra, De ambas partes se move a primeira ala, Uns leva à defensão da própria terra, Outro às esperanças de ganhá-la. Logo, o grande Pereira, em quem se encerra, Todo o valor primeiro se assinala, Derriba e encontra a terra em fim semeia, Dos que a tanto desejam, sendo alheia. Já pelo espessoar, os estridentes, farpões, Setas e vários tiros voam, Debaixo dos pés duros dos ardentes, Cavalos tremem a terra, os vales soam. Espedaçam-se as lanças e as frequentes quedas, Com as duras armas tudo atroam, Recrescem os inimigos sobre a pouca gente Do feronuno que os apouca. Eis ali, seus irmãos contra ele vão, Caso feio e cruel, Mas não se espanta, que menos é querer Matar o irmão, Quem contra o rei e a pátria se a levanta. Destes, arrenegados, muitos são, No primeiro esquadrão que se adianta, Contra irmãos e parentes, caso estranho, Quais nas guerras civis de Julho e Magno. Ó tu, Sertório, ó nobre Coriolano, Caetilina, E vós outros dos antigos, Que contra vossas pátrias com profano Coração vos fizestes inimigos. E se lá no reino escuro de Sumano, Receberdes gravíssimos castigos, Dizei-lhe que também dos portugueses, Alguns tredores houve algumas vezes.